Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre RecargaPay. É, tá dando o que falar essa conta de pagamentos RecargaPay. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui pra vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí pra receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Bem, muitos me procuraram, Leandro, RecargaPay mudou a política, mudou de novo, mudou mais uma vez. RecargaPay, você podia fazer pagamento até 5 mil reais aí na sua conta digital, assinando a conta Prime+, depois que todo mundo assinou pagando 9,90, subiu pra 14,90, reduzir o valor pra 3 mil reais, beleza. Agora é quinhentão que você pode gastar por mês aí pagando suas contas, se não for cliente Prime+, e se for cliente Prime+, até 3 mil reais, no máximo pagando 14,90 de assinatura. Vamos entender? Vamos olhar as taxas, vamos olhar o aplicativo que eu posso, que eu não posso fazer na conta digital, a conta de pagamento, RecargaPay. Bem, no menu principal que vocês estão vendo aí, recarga de celular, 5% cashback, contas e boletos, taxa 0, cartão de transporte, 5%, enviar dinheiro, código QR Code, vale presente, que aí no caso você pode comprar, Google Play, Uber pré-pago, Spotify, Crédito Bizarre e outros mais aqui. É um gift card, né? Dentro do vale presente. Zona azul. Então, dentro dessa plataforma de pagar, você encontra essas funções. Em cobrar, você vê aí código QR, máquina de cartão, link de pagamento. E o seu cartão pré-pago fica logo abaixo. Em cima você está vendo o meu saldo e você pode colocar adicionar dinheiro. Clicando em adicionar dinheiro, você terá a opção de gerar boleto bancário um dia, transferência bancária entre 15 minutos e 4 horas, depósito carteira entre 30 minutos e 8 horas, vale presente na sua carteira e empréstimo na sua carteira para você também. Caso tenha disponibilidade do empréstimo, tá certo? Você pode indicar e receber, enviar dinheiro para os amigos e seja Prime+, que é onde nós vamos navegar agora. Vamos então a essa tabelinha que eu vou mostrar para vocês aí. Então, vamos lá. Prime, cartão de crédito, dinheiro, né? Pagamento de contas, boleto sem taxa. Grátis, R$500,00 ao mês. Prime, R$500,00 ao mês. Prime+, R$3.000,00 ao mês. Cashback na recarga no seu celular. Um por mês, 5%. Prime e Prime+, 10% ilimitado. Cashback na recarga de outros celulares. Um por mês, 5%. 5% ilimitado. Prime e Prime+. Cashback na recarga de cartões de transporte. Um ao mês, 5%. 5% ilimitado. Prime e Prime+. Cashback nos cards de zona azul. Dois ao mês, 5%. 10% ilimitado. Prime e Prime+. Cartão pré-pago com 1% de cashback. Grátis. Grátis no Prime. E grátis no Prime+. Máquina de cartão grátis. Zero para quem tem a conta grátis. Prime. Zero também. E para quem é cliente Prime+, recebe a marca de cartão grátis aí para vocês. Tá certo? Para pagamento de boletos gerados por bancos digitais, será cobrado uma taxa de R$2,99 sobre o valor total da conta que você está pagando. Tá bom? Leandro, de tudo isso que você viu, vale a pena manter a conta RecargaPay? Gente, pagar R$2,99 por boleto é loucura. Você imagina você pegar um boleto de R$5.000, você não vai conseguir pagar. R$3.000 é o máximo que você consegue pagar na conta do RecargaPay por mês. Tá? Utilizando o saldo aí do cartão de crédito que você cadastrou no RecargaPay. Né? Ou o saldo da conta do RecargaPay. Existem bancos neste momento que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus onde o Banco Bradesco, o Banco Itaú, o Banco Original não estão cobrando nada vez nada vez nada para vocês pagarem boletos. Então, por exemplo, no Banco Original você pode pagar 50% do limite do seu cartão de crédito em boletos por mês. Tá? Então, se você tem 50 mil de limite no cartão do Banco Original, você pode gastar 25 mil usando o pagamento de boletos no caso. Tá? No Banco Bradesco, dependendo de qual perfil que você é de conta, pode chegar a 30 mil reais de boleto limitado a 10 boletos por dia. Né? E no Itaú, o limite do seu cartão. Então, no Santander também você pode pagar boleto, só que cobra taxa. Agora, pagar 2,99 de taxa para pagar conta não vale a pena. Mesmo que seja para aumentar ou ganhar milhas. Né? Não vale a pena pagar 3% aí praticamente de taxas para poder pagar boleto. Tá? O que é legal sim. Até os 500 reais. que não cobra nada? Perfeito. Pagar uma conta de água, de luz, telefone que não chega até 500 reais é de graça, você não paga nada. Tá? Fazer recarga no Recarga Pay. Bom, é legal porque você ganha cashback. Né? Então, vale a pena? Vale a pena. Tá? Eu posso assinar, então, o Prime+, que vale a pena para mim? Depende do tanto que você usa o Recarga Pay. Se você vai pagar R$14,90 por mês para ter uma conta Prime do Recarga Pay, você terá uma maquininha grátis. Você usa? Você vai usar a conta? Você vai usar a maquininha? Ok, é para você. Você vai fazer bastante recarga no seu celular ou vai vender recarga aí para outras pessoas no seu celular? Ok, perfeito também. Vale a pena? Vale a pena se você for usado para o trabalho, no dia a dia, se você vai movimentar bastante a conta do Recarga Pay. Aí sim, vale a pena você pagar R$14,99 por mês para ter esses benefícios. Mas, já lembrando você, que existem várias contas digitais que não cobram nada para você fazer transferência, nada para fazer pagamento de contas através do saldo da conta. Então, tem que pensar e refletir se vale a pena para você ou não. Eu não faria esse pagamento de contas para pagar R$2,99 por mês. Jamais eu pagaria uma conta corrente. Pagar conta corrente e ter que pagar taxa porque você está pagando através do cartão de crédito é uma loucura. Agora, depende muito para que você vai usar esse tipo de conta. No caso, a Recarga Pay pré-pago. É uma conta de pagamento pré-pago. Bom, o cartão você pode solicitar, vai pagar por ele também. O cartão pré-pago para você poder usar no dia a dia também. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para o meu amigo Cláudio Honor dos Santos. Um grande abraço. Ricardo Vascos de Carvalho, Brasília. Um grande abraço, meu amigo. Shirley de Oliveira, minha querida. Um grande abraço para você também. Fabiola Monte. Um grande abraço. O Pacaembu. Um grande abraço para todos vocês. William William do Rio de Janeiro, meu amigão. Um grande abraço. No grupo do Facebook dele aí também. Um abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau.